Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer, deixa o tempo correr Não depende de você, é no tempo de Deus que vai acontecer Se você acreditar, essa fase vai passar Novo dia vai raiar, não pare de plantar Deus vai te honrar Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer, deixa o tempo correr Não depende de você, é no tempo de Deus que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar, não pare de plantar Deus vai te honrar Ele já determinou O tempo de você colher Tudo que plantou Já determinou Basta você esperar Se você plantou Se você plantou Não está Deus responderá Deus responderá Logo vai chegar Se você acreditar Você acreditar Essa fase vai passar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Não pare de plantar Deus vai te honrar Não pare de plantar Se você acreditar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar 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 Não pare de plantar Deus vai te plantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Está doendo Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O meu combustível 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 Tem dias Tem dias Tem dias que o peito Tem dias que o fardo pesa Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não sai mais Jesus És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que for se arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo É porque É porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti És o meu alívio 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 O que vem O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazer o olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetida sem parar O escape, o descanso, a cura, recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, recompensa Vem Sem demora O escape, o escape, o descanso, a cura, recompensa Vem Vem Sem demora Vem O escape, o descanso, a cura, recompensa Vem Sem demora Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera 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 A palavra Profetida sem parar O escape, o descanso, a cura, recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, recompensa Aquieta Aquieta Minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto Porque Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz No que você me diz No que você me diz Eu sei que Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então Me esconda no teu coração Me amar e a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E Mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar No teu amor No teu amor, Senhor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Eu estou Me prendendo Me segurando Me segurando Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem e aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Vem, vem Vem, me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim Se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim Se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que é o meu descanso Que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Eu recaio Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana Na lá da cruz ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana Na lá da cruz ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus Mas Jesus mudou Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Foi um milagre e estou aqui Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Sou a tua imagem Usa-me Usa-me Oh filho de Davi Aquilo que parecia Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Fui Fui Ó o meu milagre Exo a tua imagem Eu quero te servir Outra imagem Usa-me, sou a Tua imagem Usa-me, ó Filho de Davi Por toda a minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao ar os Seus limites E eu me sinto tão seguro No Teu colo, ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo para os que nele creem Por toda a minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mais Tua mão Mas Tua voz Me acalmou Todas ordem As estrelas E ao ar Seus limites E eu me sinto Tão seguro No Teu colo No Teu colo Altíssimo Não há ferrolho Nem portas Que se fechem Diante da Sua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Na voz daquele Que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que Nele creem Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja A prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar Não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que diz sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim Teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja A prosseguir Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja Ou parece que o mar Não vai se abrir Eu sei que não estou só E o Deus do amor E o que diz sobre mim Sua destra me sustenta Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível 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 Talvez pareça que pra você A tua causa é impossível É improvável de acontecer Mas saiba que o Deus Das causas impossíveis O Deus do impossível Não desiste de você Então seja o que for Seja qual for o teu problema Ainda que pareça que pra você É impossível de fazer Os recursos humanos acabaram Tudo que você podia fazer Você já fez Mas o Deus do impossível Ele entra em cena Quando as tuas possibilidades Acabam Quando não há mais jeito De resolver Aí Ele entra em ação Ele faz o impossível Porque Ele é O Deus do impossível Então receba No teu coração Essa palavra Creia nisso Que o Deus do impossível Não desistiu de você Então diga isso comigo Nessa noite Cante comigo Diga O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta Diga isso Diga isso Diga isso O Deus do impossível Diga isso Diga isso Diga isso Diga isso O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Aquela porta aberta Fui eu quem fechei A velha amizade Fui eu quem tirei O relacionamento Que você perdeu Doeu Eu sei Fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas Do que te perder Até a tua madre que encerrou fui eu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu Foi eu Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Glória Mas o silêncio decidi quebrar Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Eu não compliquei Nunca errei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir E ao sentir De que nada adiantou Foi tudo em vão Oh irmão Oh irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero lhe dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende as suas mãos Uma vez Outra vez Vá em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás E gozarás Perfeita paz Uma vez Outra vez Vá em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás E gozarás Perfeita paz Quantas vezes Quiseste então mudar Pensa se não foi assim Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir De que nada adiantou Foi tudo em vão Oh irmão Eu sei Que foi ruim Mas escuta isso Mais uma coisa Eu quero lhe dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende as suas mãos Uma vez Outra vez Vai em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás E gozarás Perfeita paz Paz Uma vez Uma vez Outra vez Outra vez Uma vez Outra vez Vai em frente Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita paz E gozarás Perfeita paz A tua palavra A tua palavra Escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti Senhor A tua palavra A tua palavra Escondi Minhas vestes No sangue Lavei E das tuas águas Bebi Pra ser uma oferta Agradável A ti Minha vida Minha vida A ti Consagrei Meus doze talentos São pra te servir Meus doze talentos Meus doze preciosos São teus Não vejo razão Na minha vida Sem ti Tu és Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo Refira o ouro Vem tua obra em mim Completar Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilha A tua palavra esconde Minhas vestes Minhas vestes no sangue Te lavei E das tuas águas Bebi Bebi Pra ser uma oferta Agradável A ti Minhas vestes no sangue Minhas vestes no sangue Não vejo Não vejo razão Não vejo razão Na minha vida Sem ti Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo Assim como o fogo Refira o ouro Vem tu Vem tua obra em mim Completar Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilha Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilha Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilha 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 Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me conforme a Tua Palavra E enche-me até que em mim Se aches sorte Se aches sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor E o sol Que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me, Senhor Me conheces, quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua Palavra Enche-me até que em mim se ache sorte E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que Te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, sonda-me, quebranta-me, quebranta-me Transforma-me, quebranta-me, quebranta-me me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero o cheiro usado da maneira que te agrada ó Deus, eis aqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me Senhor Não acabou, espalharam por aí, que já terminou, e que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história afindou, se equivocou Eu vou mostrar pra quem, achou que terminou, eu vou deixar pensarem, que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar, eu tô montando um contexto, porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou, e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é um fim E as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, e vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem, achou que terminou, eu vou deixar pensarem, que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar, eu tô montando um contexto, porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou, e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é um fim E as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, e vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito, não acabou Ainda tem vida, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, acalma o teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é um fim E as evidências gritem que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Tem dias que o dia acorda estranho e Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar, acalma Insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja Calma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que Os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Fiel pra sempre serás Tu serás Não me enganarei Eu nada temerei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação A voz de salvação Pra sempre confio Tu é em ti Em ti Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Eu me amarei Eu nada temerei O meu fundamento És tu, Jesus A minha provisão Oh, de salvação Pra sempre confio Em ti, Jesus Eu não me amarei Eu nada temerei O meu fundamento És tu, Jesus A minha provisão Oh, de salvação Tô sempre confio Em ti, Jesus Oh, de salvação Eu não posso confiar Nem te descansar Em ti, Jesus Em ti, Jesus Oh, de salvação Tu me guias Em ti, Jesus 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 É essa canção que não tem fim Eterno, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Teus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu E eu só quero estar aos Teus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu Esconderijo O Teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu Esconderijo O Teu amor O Teu amor E eu só quero estar aos Teus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Na tempestade sei que és meu Esconderijo O Teu amor O Teu amor O Teu amor O Teu amor Legenda Adriana Zanotto 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 Santo Espírito Venha queimar os corações Tua face queremos ver, já posso ouvir O som do sol ecoa em nós Um vento de poder, Santo Espírito Venha queimar os corações Tua face queremos ver, já posso ouvir O som do céu ecoa em nós Como um vento de poder, Santo Espírito Venha queimar, Santo Espírito Tua face, Santo Espírito O som do céu, Santo Espírito O som do céu ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir, Santo Espírito Já posso ouvir, Santo Espírito E quando tu chegas Tudo muda Tempestade Tempestade Obedece A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido A me confiar Eu sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Teu melhor amigo Desce a sua voz Desce a sua voz E se eu Obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Eu te convido Eu te convido Eu te convido A andar sobre o mar A andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido Eu te convido Ai, eu te convido Eu te convido Eu te convido Teu melhor amigo Que coragem sou eu não ter mais Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a ir me confiar Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Sua bondade em todo o tempo Me seguirá Posso olhar para os montes E ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou Me transportou pra salvação Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Grande amor Tu és fiel Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Vem me senti Com certeza tu és Minha esperança no amanhã Confiarei somente em ti Graça maior que me ador Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Graça maior que me ador Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Com meus olhos em ti Com meus olhos em ti Com meus olhos em ti Eu viro em ti Eu viro em suas promessas É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti Verdade, verdade e fidelidade Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti A força que vivemos em ti A força que vem de dentro do meu peito Que bate só por ti Entrega outra vez meu coração Destrua meus medos És como um sol Que que queima em meu ser Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando Cristo Cristo Me prostro a ti Me prostro a ti Pois sei que não sou Nada sem o amor Nada sem o teu amor Entrego Entrego outra vez Meu coração Meu coração Entrego Amém. 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 Mesmo sem ver, sei que te moves Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Em ti eu vou ter pra curar e salvar Em teu nome iremos profetizar As céus abertos sobre este lugar Derrama a tua chequina Em ti eu vou ter pra curar e salvar Em teu nome iremos profetizar As céus abertos sobre este lugar Derrama a tua chequina Em ti eu vou ter pra curar e salvar Em teu nome iremos profetizar As céus abertos sobre este lugar Derrama a tua chequina Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, cesse agora Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se 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 Você me alcançou Antes mesmo de eu nascer Veio me encontrar Teu favor me oferecer Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Se estou só Se estou só Meu amigo tu és Tu és Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre Nunca deixará Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Se estou só Se estou só Meu amigo tu és Meu Deus Minha fé Não está Em nada Que os meus olhos Possam ver Mesmo que Esse mar Não abra Eu ainda te darei Tudo o que sou Tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou O que é seu Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que esse mar Não abra Não abra Eu ainda te darei Não abra Tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou Tudo o que sou O que é seu Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Mesmo que o mar levante Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei 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 Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom Se quer ser eu, eu te darei Mesmo que o mar levante Que a terra estremessa Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu, eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremessa Eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei